Vem cá agora, porque é o seguinte, rapaz, família é um negócio complicado, né? Família, a gente sabe, tem as nossas desavenças, tem os nossos entendimentos, tem as ideias que às vezes não batem, né? Mas, dentro do permitido, estão ali as trocas de ideias. Trocar ideia, tudo bem. Agora, Alfredo, trocar soco, aí já é demais, né? Fala, Alfredão. É, Rude, boa noite pra você e a todos que nos acompanham. Pelo pulseira de prata, foram socos, chutes e também facas, facadas. A sorte que ninguém ficou ferido gravemente. Esse caso aconteceu ali no Jardim Eldorado, na rua do compositor. Os dois cunhados não estavam se entendendo, morando ali na mesma casa, e então, depois de uma discussão, começou uma briga na sexta-feira à noite. A polícia militar foi chamada e junto também o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Lá, um dos moradores da casa, o homem de 39 anos, que sofreu um corte na face, disse que teria brigado com o cunhado por conta de desentendimento. Ele acusou o cunhado de fazer uso de entorpecentes. A polícia militar encontrou o outro envolvido na briga, a 50 metros de distância, em uma esquina, caído. Ao fazer o exame médico ali, o SAMU constatou que o homem tinha um corte no dedo, pequeno corte, mas ele estava ofegante e bastante nervoso. Então, ele foi levado para a UPA, aonde ele foi atendido e medicado, em seguida liberado. Lá, a polícia militar conversou com os dois. E aí, vamos para a DEPAC para registrar o boletim de ocorrência? Os dois não quiseram. Resolveram deixar tudo para lá e passaram o final de semana nas boas. E esperamos que tenham mesmo passado o final de semana nas boas. Ou cada um seguido o seu caminho e não passado para as vias de fato. Um caso aí que poderia terminar muito mal se a facada fosse grave. Felizmente, não foi. Rúdio? Olha, Alfredo, obrigado aí, gente. Que isso, é o povo resolvendo tudo na forma, né, tudo na peteira. Pelo amor de Deus, né, toma vergonha na cara aí, meu povo.